Muitos jogadores passam pelo Juventus, alguns deixam uma história escrita bonita, outros vão escrever lá pra frente em outro clube, quando eles se destacam. E às vezes a gente para pra pensar, por onde anda um fulano, um beltrano, um jogador que passou pelo Juventus? É o que nós vamos ver agora. O time feminino do Juventus encantou e fez bonito em 2020, chegando às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série A2. Por pouco, muito pouco mesmo, não obteve o acesso. Essa foi a melhor campanha juventina em uma competição nacional, desde o vice-campeonato da Série C Brasileira em 1997. Mas a história começa em 2013. Naquele ano, o Juventus não estava mais participando do Campeonato Paulista Feminino. Então, um novo grupo de meninas é formado. E o objetivo é bem claro, voltar às competições oficiais. E o time tomou corpo rapidamente, após conquistas em torneios de formação, como a Copa Sesc e a Copa Juventus. Sempre com o comando do técnico Wellington Souza, treinador das Juventinas em todo o período. O apoio do supervisor de esportes amadores Osvaldo de Lemos, o feio, e também o diretor da modalidade, Marcelo Okidoi. Então fica aqui a homenagem e agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte dessa história. Aos técnicos, diretores, treinadores, preparadores, supervisores e supervisoras, e principalmente as jogadoras, fica o nosso reconhecimento. E é por isso que o primeiro nome da nossa lista é uma jogadora que foi muito importante nesse ciclo do futebol feminino dos Juventus. Embora não tenha jogado brasileiro de 2020. É a Beatriz Alice. Ela foi uma das principais jogadoras do período de construção do feminino juventino. E depois ela defendeu as cores do Mackenzie nos Jogos Universitários e na Seleção Brasileira na Confra Nikkei. E todo bom time começa por um bom goleiro, no caso uma boa goleira, Dani Soares. Depois de deixar o Juventus, ela foi para o Atlético Paranaense e lá foi campeã estadual pelo Furacão. O Juventus tinha outra Dani como guarda-redes, Dani Lameu. Ela atuou em 2021 pela União Esportiva Alagoana e também pelo Misto da Paraíba. Muito séria e muito rápida, ela ganhou o apelido de The Flash. Capitã do time, Renata Rosa era boa no apoio e fazedora de gols. Em 2021, ela vestiu a camisa do Real Ariquemes e foi campeã estadual em Rondônia. Em 2022, atuará pelo Minas Brasília. A zagueira Emily era uma das líderes do grupo. A loira conseguiu a proeza de ser bicampeã estadual no mesmo ano. Venceu o rondoniense pelo Real Ariquemes, junto da Renata, e o amazonense pelo 3B. A jovem zagueira Sabrina Assassá teve a convocação da seleção brasileira na bagagem. Passou a temporada de 2021 atuando pelo Bahia e pelo social de Coronel Fabriciano. A zagueira e volante paulistana Beatriz Cardoso, a Bia Cardoso, vestiu a camisa do Vasco da Gama em 2021. Essa bela camisa do Vasco com a faixa do arco-íris. Em 2022, continuará pelos gramados cariocas, agora no tricolor das Laranjeiras. A meio-campista Drika foi uma cria da escola de futebol do Juventus, revelada pelo clube e é uma das tantas que passou várias temporadas defendendo o Grenat. Em 2021, ela atuou no Campeonato Paulista pelo Nacional e também integrou o time de futebol 7 do Corinthians. História igualzinha é a da Bárbara. Outra cria juventina também fez o mesmo caminho da Drika. Atuou no Campeonato Paulista de 2021 pelo Nacional e depois defendeu o time de futebol 7 do Corinthians. Quem também tomou rumo para outro rival da capital foi a volante Kessling, que depois de jogar no Juventus, agora defende o rubro verde do Carindé. A portuguesa também foi o destino da atacante Thaís Gabriele após 5 temporadas no Juventus. Outro reforço que a portuguesa veio buscar aqui na Moca foi a meio-campista Sabrina Rocha. Também foi para a portuguesa. Mais uma que tomou rumo para o Carindé foi Luana. Ela chegou como um reforço no meio do Campeonato Brasileiro e depois que saiu do Juventus jogou também no São José antes de ir para a portuguesa. A lateral Mari ainda não voltou a atuar após sofrer uma lesão séria no joelho. Ela está em recuperação após cirurgia, mas não perde o ato astral. Logo estará atuando novamente. Não foram só a portuguesa e o nacional que vieram buscar talentos no Juventus. A Mafé foi levada pelo Criciúma, onde se sagrou vice-campeã catarinense. O Criciúma também trouxe Marcela. A atacante foi revelada pelo Sub-17 do Juventus. E no Brasileiro de 2020 ela marcou nos acréscimos o inesquecível gol da vitória juventina sobre o América Mineiro. Aliás, a vitória sobre o América Mineiro abriu os olhos da equipe do Coelho sobre Carol Mineira. Ela apareceu no futebol na Taça das Favelas, foi campeã, foi para o Aldax e de lá veio para o Juventus. Com gols e boas atuações, inclusive contra o América, voltou ao seu estado natal. Outra atleta juventina que também impressionou adversários foi a Martinha. Foi depois que o Napoli caçadorense jogou contra o Juventus que viu o futebol dela e a contratou. Assim também foi com o Nayane. Reforço que chegou ao Juventus durante o Brasileiro, a Nayane agradou ao Napoli e se juntou ao time de caçador. No segundo semestre de 2021, ela defendeu o São José. Com apenas 19 anos, Isa Matos já tinha jogado pelo Corinthians antes de chegar ao Juventus. Depois, atuou no Goiás e agora está no Santos. A meia Alebrito foi um reforço para a temporada de 2020, assim como a Isa Matos e a Luíze, de que falaremos já já. Depois de jogar no Juventus, ela assinou com Minas Brasília. Falamos dela, aí está ela, Luíze. Meia campista importante durante a campanha, a Luíze atuou pelo São Francisco do Acre em 2021. Uma baixinha, veloz, talentosa e infernal. Titular absoluta da meia juventina com a camisa 10, ela já tinha atuado pelo Centro Olímpico, onde foi revelada, e pelo São Paulo. Depois de jogar no Juventus, foi para o Atlético Mineiro. A atacante Priscila foi uma das artilheiras do Juventus em 2020. Em 2021, atuou por dois tricolores, o Bahia e o Fortaleza. Neste ano, vestirá a camisa do Liu Botten, time da antiga República Iugoslávia da Macedônia. A principal artilheira durante todo o período e durante todo o ciclo do futebol feminino foi a Dani Ortolan. Atacante definidora e fatal nas bolas paradas, ela foi campeã em carioca em 2021 pelo Flamengo após deixar o Juventus. Em 2022, atuará pelo Grêmio. Muito bem, essa é a história das principais atletas juventinas que participaram da grande campanha do Juventus no Campeonato Brasileiro de 2020. Elas levaram o nome do clube longe, e ainda levam. Agora espalhadas pelos quatro cantos do Brasil e também no exterior. Nós esperamos que em breve o Juventus também retome o seu departamento de futebol feminino, para que outras histórias como essa sejam contadas. O Juventus é um time de muita tradição no feminino, com muitos títulos, muitas revelações, e com muita história para se inscrever ainda pela frente. Então é isso, essa foi mais uma história do canal Manto Juventino para vocês. E se vocês quiserem ver mais coisas como essa, coisas sobre futebol, camisas do Juventus, é só acompanhar os próximos vídeos. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, curtam o vídeo. Se vocês acharam que vale a pena, compartilhem com seus amigos juventinos, seus amigos que gostam de futebol. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!